7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, e liftoff do Space Shuttle. Olá pessoal, meu nome é Leandro Nobrega e estamos aqui para o quinto episódio do Open Talks. Bom, como eu gosto de reforçar, não percam os episódios anteriores que a gente conversou aí com excelentes pessoas desse mercado do ecossistema financeiro digital. Por exemplo, no último episódio conversamos com o diretor do Itaú BBA, o Marcos Cavagnoli. Foi um bate-papo super legal, super descontraído, vale a pena assistir. E a gente também está lá no Spotify, via podcast, e também o nosso colega Rogério Melf está comandando aí o Open News, que traz as últimas novidades das últimas semanas, não percam. Também queria agradecer o nosso novo patrocinador, a Fintech School, que está nos apoiando. Esse apoio é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse conteúdo que a gente leva a você. E para esse quinto episódio, eu tenho a honra de trazer aqui, de convidar essa pessoa muito especial, o nosso colega Bruno Diniz, ele que é cofundador da Spiraling, diretor da FData, professor da FGV e autor do livro, que eu já li e às vezes eu até costumo reler, de cabeceira mesmo, meu livro de cabeceira, O Fenômeno Fintech. Vale a pena dar uma conferida. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Tudo bom, Leandro? Prazer estar por aqui com vocês. Obrigado. Obrigado por você ter seu tempo também um pouquinho. Sei que é bem apertado aí, você tem vários compromissos durante o dia. Obrigado. Valeu, Leandro. Bom, é desse programa aqui, Bruno, a gente gosta muito de... É um bate-papo informal mesmo. E tem muitos profissionais aqui nos assistindo, o pessoal que está ingressando no mercado, o pessoal que já está dentro desse ecossistema que a gente já trabalha. E você é uma referência pra gente, então a gente gosta muito de humanizar esse programa, trazer um pouco das barreiras que você enfrentou ao longo da sua carreira, os desafios, os principais desafios, pra você chegar onde você está hoje, autor, professor e consultor dentro desse ecossistema de fintechs. Conta um pouquinho das barreiras que você enfrentou, que eu tenho certeza que não foi fácil pra atingir o sucesso que você tem hoje. Legal, Leandro. Eu acho que é bom tentar puxar um pouco até mais pra trás, porque a minha relação com o mercado financeiro, ela vem de berço, porque na verdade meu pai, ele já foi funcionário de carreira do Banco do Brasil. E aí eu meio que nasci aí nesse movimento, sempre trabalhei em rede de agências, então desde quando eu nasci praticamente eu mudo de cidade a cada dois anos, pela profissão e tal. E sempre quando eu chegava na escola o pessoal não sabia, achava até que meu pai era militar, porque isso geralmente acontece muito com militar, mas meu pai na verdade era funcionário do Brasil, galgou uma carreira aí, sempre dentro das redes de agência. E isso acabou de ser vindo como uma certa inspiração pra mim, pra entrar no mercado financeiro também. Mas antes disso eu cheguei a cursar um curso de comércio exterior, formei comércio exterior, tive a oportunidade de empreender antes, além de ter montado uma empresa júnior também na época de faculdade, no interior de Minas, eu também trabalhei com minha própria empresa, montei uma empresa de transportes, uma transportadora de café, na verdade, Cru e Grãos. Eu fiz isso por aproximadamente uns dois anos, até vender uma parte da empresa pra um tio meu, e aí acabei vendo saída depois, vendendo tudo. E por fim, eu vi a oportunidade de entrar num programa de treinis lá do Unibanco na época. E ele tinha um programa específico pra seguradora do Unibanco. Foi a minha porta de entrada no mercado financeiro no ano de 2008. E aí foi quando eu adentrei. E depois, logo em seguida, a gente teve a fusão com o Itaú. E aí eu entrei no braço da seguradora no Unibanco. Logo depois, eu já estava no braço de Wealth Management, principalmente da parte de consultoria de investimentos no Itaú. E passando isso, eu me mudei pra São Paulo pra poder começar a trabalhar no Corporate Banking, por um convite de uma instituição chamada Banco Indusval & Partners, que na época eles tinham recebido um aporte de um fundo de private equity chamado Warbur Pincos. E eu estava meio cansado até um pouco de vida de lidar com pessoa física e tal, com consultor de investimentos. E vi como uma oportunidade legal pra poder começar a lidar com pessoa jurídica em 2011. E a partir daí, depois do Indusval, eu trabalhei num banco chamado Modal, que é um banco de investimentos aqui também. Ele é carioca, mas tem escritório em São Paulo. Até me fazer essa mudança de cabeça aqui no ecossistema de inovação. Mas o interessante é que quando eu mudei pra São Paulo, em 2011, eu já estava, já de cara, eu comecei a frequentar também os vários eventos que aconteciam da cena de startups e de empreendedorismo aqui da cidade. Então, existia aí um movimento de startups que estava ganhando tração. Se você parar pra pensar num ambiente startup brasileiro, ele teve ali seu, teve um momento interessante de início, ali pouco antes da explosão da bolha dos ponto com, finalzinho da década de 90, quando tivemos aí o Buscapé com o Romero Rodrigues e companhia. E logo depois disso, o negócio, depois da bolha, deu uma secada. Existiam poucos fundos de Venture Capital na época aqui. Em 2011, as coisas estavam começando a recuperar. E aí a gente começava a ver também um movimento um pouco mais intenso. E foi ali que eu entrei um pouquinho nessa cena. E fui tomando gosto, fui participando muito, fui dando mentorias pra algumas startups dentro da minha expertise de mercado financeiro. E quando chegou por volta de 2013, eu comecei a ver que tinha um movimento acontecendo de verticalização fora do Brasil. Então, enquanto a gente estava falando de startups como um todo, os eventos que eu ia eram muito genéricos. Era muito mais explicar o conceito de uma startup enxuta, como que funciona e tudo mais. E eu costumo sempre dizer que isso era muito comum você ir em um evento onde tinha um painel de discussão entre o cara que era o country manager da Agen, que é uma empresa de pagamentos grandes lá da Europa, e também, do outro lado, uma pessoa que acabou de inventar um Tinder pra cachorro. Então, assim, a conversa era muito aberta, era muito ampla, não tinha muito nicho. E aí, eu estava vendo, vi que lá fora estava acontecendo um papo de verticalização, ouvi, comecei a ouvir alguma coisa falada relacionada a fintech, a palavra, o termo fintech, e aí eu tirei férias na época e fui visitar alguns hubs, que foi Singapura, Londres e São Francisco. E aí, eu vi que estava acontecendo realmente um movimento, não só voltado a startups, voltado ao segmento financeiro, mas também agrícola, educação, tudo mais. A gente comecei a ver vários exemplos, falei, pô, esse negócio vai acabar vindo aqui pro Brasil e vai tomar força, né? Nesse meio tempo, eu já mudei de banco, fui trabalhar no Banco Modal, que era o banco de investimento que eu falei, saí do Duzval lá em 2013, e já comecei a madurecer essa ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. E foi aí que, nessa viagem, também, eu conheci um pessoal que fazia exatamente isso, que era comentar eventos voltados a uma comunidade que lidava com fintech nos diferentes pontos do mundo. Então, eles nasceram lá em Singapura, a organização chamava Next Bank, nasceu com o nome Next Bank, depois eles mudaram o nome pra Next Money, e eles faziam vários eventos, meetups, acontecendo no mundo inteiro, começando lá em Singapura, tinha em Shanghai, tinha em Barcelona, tinha em vários lugares, em Madrid, em São Francisco. E aí eu fiquei lá quase um ano falando com os caras, pra poder convencê-los a começar a tocar a operação deles aqui no Brasil. Mas não era nada que, inclusive, não era nem remunerado, assim, era como se fosse um Rotary Club, alguma coisa, onde você tá ali, meio que doando seu tempo, pra poder fomentar conversas. E no final, no 2014, eles me autorizaram, porque eu demonstrei também que eu tinha conhecimento do pessoal da cena, mesmo a cena não se chamando uma cena fintech na época, e foi ali, em 2015, que eu comecei a fazer os primeiros eventos de fintech aqui de São Paulo, e batizado de Fintech Talks. Os Fintech Talks aconteceram, começaram em 2015, logo no primeiro evento eu consegui reunir o Sérgio Fúrio da Acreditas, o pessoal da Vérios, todo mundo que tava meio que novo também, naquela época, né? E aí, a gente começou a fazer painéis, e foi atraindo bastante pessoas, o primeiro evento já deu em volta de 150 pessoas ali, e a gente foi crescendo, crescendo. E aí, chegou um momento onde algumas dessas pessoas que estavam frequentando, inclusive de áreas recém-criadas de inovação de bancos, começaram a me demandar, falou, Bruno, já que você conhece e sabe o que tá acontecendo lá fora, o que você toca o capítulo Brasil, e sabe o que tá acontecendo em outros lugares, eu gostaria de uma consultoria sua pra entender o que tá acontecendo. E aí que veio o estalo pra eu montar a minha companhia, e aí a gente, o resto realmente foi a história aí, né? Eu montei uma companhia que tinha outro nome, chamava Enercore, depois mudei de nome pra Spiralen, depois o pessoal da Abril Startups me convidou pra ser o head de Vintech deles, lidando com isso, fazendo interface com o regulador, daí eu fiz consultoria pra governo britânico, governo canadense, Mastercard, Santander, Febraban, algumas empresas, algumas instituições, e depois eu acabei, também recebendo o convite pra dar aula na FGV, no curso de fintechs de lá, e depois no MBA da USP, onde eu também dei aula. Agora, no começo do ano, eu lancei o meu livro, que é esse cara aqui, o fenômeno fintechs, contando um pouco dessas experiências, de como nasceu esse cenário aqui no Brasil, e contando também do resto do mundo, nesse ínterim, eu acabei também indo em vários eventos dessa organização chamada Next Money, pra palestrar em outros lugares, em outros países, em Hong Kong, em Londres, no Vale do Silício também, eu fiz todo esse circuito, e, enfim, lancei meu livro, e recentemente, no começo do ano, entrei na FDATA, que é uma associação focada em desenvolver e fomentar o ambiente de Open Banking, eles nasceram no Reino Unido, nos idos de 2013, 2014, e desde então, eles têm cadeira no Conselho do Open Banking britânico, nasceram lá, começaram a expandir pro resto do mundo, já que Open Banking virou um assunto que tá acontecendo no mundo inteiro, e eu sou hoje a pessoa que toma conta da América do Sul, então o Brasil tá mais avançado, então tem mais coisas pra fazer aqui, mas também tô olhando pra México, tô olhando pro Chile e outros lugares, né, mas, enfim, resumindo a história, é um pouco isso, e, enfim, eu respiro Fintech, como Fintech, falo desse negócio pra caramba, é uma paixão, vício aí, meu. Cara, eu não sei nem por onde começar aqui, primeiro porque eu realmente tô emocionado mesmo de estar aqui com você, porque você, desde que eu comecei a ler sobre esse assunto, eu já pesquisei assim, pra entender, pra ver um pouco da realidade fora do banco onde eu trabalho, eu já te achei, comecei a ler seus textos, virei um fanzaço, e ouvir sua história aqui me deixa, cara, emocionado mesmo, muito legal, e saber também que seu pai trabalhou no Banco do Brasil, onde eu trabalho, saber que ele participou da história lá, cara, sensacional. É demais, demais, eu inclusive dei uma palestra no Banco do Brasil em 2016, no Inspira Bebê, que era uma série de palestras que estavam acontecendo por lá, e eu contei essa história, eu contei a história, assim, olha, eu tô muito feliz de falar aqui pro Banco do Brasil, porque meu pai foi funcionário, foi criado pela instituição, e uma coisa que me ensinou muito nessa vida, cara, de ter vivido no banco, é ter a resiliência e até adaptação, porque a cada dois anos eu tinha que mudar a minha vida, entendeu? E eu acho que o mundo de hoje requer muita adaptação também, acho que a gente tem que estar muito ligado, as coisas mudam muito rápido, e hoje a gente vê isso acontecendo de forma tecnológica, eu via isso acontecendo na minha vida, porque a cada dois anos eu tinha que ter praticamente uma nova identidade, porque eu mudava de escola, tinha pequeno e tal, e foi a minha vida inteira assim, mudei pra, porra, mais de 12, 14 cidades diferentes, então assim, é muita coisa, caramba, foi legal, é verdade, é muita experiência, e também legal ver que dá de transportadora de café, a atrendiz do Unibanco, a Banco Modal, até chegar hoje, cara, sensacional, maneiro, mas enfim, acho que tem todo um acúmulo de experiências, e eu acho que está começando tudo agora, sabe, Leandro, porque tudo que eu andei falando desde 2015, se a gente tiver a oportunidade, até pela B Startups antes, a interagir bastante com o regulador, então a gente vem falando de coisas como Open Banking há um bom tempo, né, e a gente vê modelos de pagamento instantâneo fora, então tudo que, sandbox regulatório, que é outro assunto bem interessante, então todas essas coisas que a gente já vem conversando, eles pareciam até distantes, quando eu falava disso em 2016, inclusive, eu já fiz eventos, inclusive, porque eu organizava os eventos nacionais da Next Money aqui no Brasil, fiz três anos isso, e eu tinha painel com o regulador e o regulador falava, não, isso aí não é para frente, mas finalmente, tudo calhou de 2020, cara, a gente tem sandbox regulatório, que é uma tremenda ferramenta para empreendedor, que você pode testar novas soluções, mesmo não estando regulado, muito bom, a gente tem o Open Banking, que foi o assunto que vocês falam, o Open Finance, que enfim, vai virar, e a gente tem o Pix, cara, então tudo isso agora, o negócio, o game, de fato, começa agora, a gente vai ter várias mudanças, o mercado financeiro vai acelerar em novas vias, mais competitividade, agora, então está começando agora, já veio, mas está começando, de fato, o jogo para agora. E eu quero até fazer um gancho com o que você falou aí, mas antes, eu queria falar aqui para o pessoal, é suspeito, mas não estou ganhando nada para isso, leiam o livro aí, o Fenômeno Fintech, é bem legal, inclusive eu sorteei na aula que eu estou dando lá na FIA para o pessoal, de tanto que eu gostei. Boa, demais, demais, feliz. Obrigado, né? Aproveitando então o gancho do que você estava falando, da gente estar começando agora com a questão de Open Bank, Open Finance, eu vejo que o PSD2 vem lá desde 2015, para 2016, lá na Europa, e muito se fala que ele ainda está decolando, aproximadamente 2% da população aderiu realmente aos benefícios dentro desse ecossistema, às aplicações que estão conectadas aos bancos, e eu queria saber, pelo seu expertise, por toda a sua experiência, se você acha que o Brasil tem um potencial maior frente a essa, digamos assim, demora da decolagem do PSD2, que é a diretiva lá da Europa, como é que você vê o potencial do Brasil diante da Europa, dos clientes da Europa, das empresas, da regulação? Bom, falando especificamente de Europa, eu acho que assim, eu acho que o Brasil tem mais chances por um motivo bem claro, é porque o PSD2 em si, ele tem suas falhas também, porque a gente não tem a questão da padronização, então, algumas coisas, ele deixa muita ponta soltas, e tanto que o modelo britânico, ele tem algumas bases no PSD2, mas ele vai além, então, o modelo britânico é assim, o modelo australiano é assim também, então, até o fato de alguns pontos, a gente ter coisas, questões centralizadas, a gente tem o modelo de diretório centralizado por lá, o modelo é mais refinado da forma como ele é, apesar do PSD2 ser uma base, a gente tem o modelo mais refinado de open banking no Reino Unido e na Austrália, e por que eu acho que vai dar certo no Brasil? Porque o Brasil está tendo esses dois países como referência para montar o modelo dele, então, assim, eu entendo que a coisa tem mais chance de dar certo por causa disso, o Banco Central tem se empenhado muito nisso, eu acho que tem feito todo o envolvimento da sociedade nisso, das partes interessadas, a gente tem, inclusive, no próprio, nos grupos, no grupo de open banking, no nível estratégico ali, uma representatividade de associações interessantes que vão desde os grandes players a associações que representam fintechs e tudo mais, então, eu acho que está bem composto. Eu entendo que no Brasil a gente tem muitas chances por esse motivo, eu acho que, assim, tudo correndo bem e as votações acontecendo e as fases andando de modo a permitir maior competitividade e tudo mais, a gente vai crescer muito. E eu também acredito muito na combinação entre dois aspectos, assim, entre o open banking e o PIX. Se a gente combina as duas coisas, a gente tem muitas oportunidades para destravar novas linhas de produtos, a gente poder fazer uma bancarização e não só uma bancarização, uma boa bancarização, que, na verdade, às vezes, o cara no Brasil nem é desbancarizado, às vezes, até uma conta, mas ela é muito subutilizada, o potencial do que ele poderia usar acesso a produtos, serviços financeiros está muito restrito. Então, eu acho que isso também pode acabar ajudando. Então, a resposta é essa, assim, a gente tem condição de fazer melhor do que a Europa como um todo, olhando o PSD2 e também de corrigir rotas em relação a Reino Unido e tudo mais e fazer uma coisa melhor porque a gente já tem referências. É legal, é bom também que como você tem essa experiência lá de fora do conhecimento do que está rolando no mundo, você consegue também com a sua consultoria ajudar o pessoal nessa jornada, nessa jornada. Queria até pegar um pouco falando dessa jornada, falando dos novos entrantes desse ecossistema que são as fintechs. Só no último ano tiveram 270 novas fintechs aqui no Brasil e como você é um cara um experto das fintechs, você respira fintechs, queria saber, também você como consultor, o pessoal que está entrando aqui, que está ouvindo a gente, um CEO de uma fintech que está ingressando agora nesse ecossistema ou alguém que está pensando num novo negócio para ingressar junto aí, para criar um novo negócio como uma fintech. quais dicas você daria em termos de quais cuidados em quais áreas deveria se atentar para ter sucesso, o que você falaria para esse pessoal? Bom, eu entendo, Leandro, que a gente tem hoje várias guias interessantes, como você falou, teve um aumento bem expressivo de fintechs, eu acho que o potencial ainda das fintechs aqui no Brasil ainda está, ainda é pequeno, ainda tem muita, perto do que pode ser, ainda é pouco, a gente está caminhando legal, vão haver algumas consolidações, como é um meio que envolve startups, muita gente vai morrer no meio do caminho, eu acho que é o seguinte, o próprio mercado financeiro em si, ele está muito mais amplo, antes a gente falava apenas da fintech como a via alternativa, agora a gente tem os varejistas, a gente tem empresas de telecomunicações, a gente tem outros tipos de empresas que vão entrar nessa disputa também, e todos eles com, às vezes, com um ecossistema muito grande, com uma base de usuários grande, então, muito dinheiro também, você pega uma varejista grande aí, uma magazine do Luiz, a partir do momento que ela começar a acelerar essa linha de produtos e serviços financeiros digitais, que elas já fazem tradicional, a coisa vai andar muito. Então, assim, com esse cenário, olhando nisso, você trabalhar, o curso de aquisição do usuário vai ficando cada vez mais alto, porque há muita gente botando dinheiro ali para tentar pegar o mesmo cara, então, eu acho que isso acaba sendo um pouco problemático para algumas fintechs B2C, que lidam diretamente com o consumidor, acho que é problemático. Eu acredito que há muito potencial para fintechs que não são sexy, não são aquelas fintechs que é aquela que pouca gente ouve falar ou que resolve dores que não são sexy, não é a mesma coisa você abrir um banco digital, é você fazer uma conciliação bancária, é você resolver questões mais específicas e, às vezes, até questões tecnológicas mesmo, resolvendo o back-end de algumas empresas, então, assim, a gente tem hoje um crescimento muito expressivo de fintechs voltados a banking as a service, que é basicamente ajudar, transformar outros players em emprestadores de serviços financeiros digitais, então, tem todo esse mercado, mas a dica que eu dou é o seguinte, para quem está começando, cara, não vai no óbvio, o óbvio já saturou, tá? Então, assim, o ambiente competitivo que a gente tem hoje, principalmente, quando eu vejo, o que eu mais vejo hoje são empreendedores que vêm falar que eu tenho uma ideia de banco digital, então, assim, o mercado já está muito povoado, a gente vê, a gente tem o Nubank, aí, que, assim, as condições específicas que permitiram a criação do Nubank, o Neon, e eu conheci o pessoal do Neon lá no começo, quando chamava controle, lá atrás, eram muito específicas, não tinha ninguém, e hoje os caras estão muito grandes, já botaram muito dinheiro porque os investidores já escolheram os cavalos ali que eles vão apostar, então, vai ficar mais difícil, eu acredito na hiperespecialização, por mais que algumas fintechs estão fazendo um movimento que a gente chama de rebundling, que é, estão agregando mais produtos para ter um portfólio mais extenso, eu ainda acredito que vão ter potenciais em coisas bem específicas e alguns nichos, isso é uma coisa, fintechs pouco sexy, outra coisa, fintechs que lidam também com as fintechs invisíveis, que estão muito no B2B ali, resolvendo questões de empresas, e principalmente, eu acho que é importante que todo mundo que for empreendedor desse setor tem que entender, de fato, como funciona o sandbox regulatório, o sandbox regulatório ainda não está rodando no Brasil, ele já está aprovado, a gente tem o da CVM que está aí, quer dizer, o que é o sandbox regulatório bem rapidamente? É um ambiente de testes para novas hipóteses de negócio, novas tecnologias, então, ao invés, é uma forma proativa do regulador regular, ao invés dele chegar e falar assim, olha, tal coisa não pode, porque não está na lei, agora ele abre uma consulta, um chamado público, as empresas vão lá, ele faz uma seleção daquelas que tem um modelo de negócio diferente e acompanha o cara ao longo de um ano para depois dar o carimbo deles de você estar autorizado ou não para atuar no mercado novo, que não está previsto em lei, então, uma forma de você dizer não, você chama o cara, vê como é que é e abre um caminho para criar um novo mercado, onde aquele cara que está ali é o primeiro cara do mercado, então, entender bem, ficar atento quando o sandbox sedente é rodando, vai ter, como a gente tem três reguladores, vai ter um da SUSEP, a gente vai ter uma da CVM e um do Banco Central, então, cada um lidando com o assunto dentro da sua competência, então, a gente vai ter, estude bem isso, mais do que isso, olhe para modelos lá fora, compare o que não está ainda, o que está regulado lá fora, mas não roda aqui no Brasil e tenta montar o seu caso para tentar entrar no sandbox, acho que vai ser uma oportunidade de ouro para várias fintechs que vão surgir aí e para acelerar esse caminho de inovação aqui no país. Cara, boas dicas, boas dicas, diante também, que nem você falou, são muitas oportunidades com o PIX, o Open Finance, o Sandbox Regulatório e gostei muito dessas dicas, principalmente relacionadas à hiperespecialização que você falou, uma reflexão muito boa e já está bem saturado realmente esses outros nichos mais visados. e também a questão de infraestrutura para que tudo isso aconteça, que nem você falou, o Bank as a Service para atender a Swintechs, para atender as startups. É, só o mercado que vai se abrir para, eu já sei de várias empresas hoje que estão prontas só para atender a parte de PIX, para poder botar o cara nos conformes para poder rodar o PIX, para poder fazer o front-end do PIX dos caras, até um monte de empresas que já está ganhando uma grana com isso. Mas eu acho que assim, quando você entrar mais fundo dentro do Open Finance aqui no Brasil, aí vão ter oportunidades para caramba, assim, de, enfim, você trabalhar toda a parte que eu sei que você ensina também lá no curso de APIs, enfim, de Open Finance, de Open Bank. Então assim, a gente tem muita oportunidade para poder atuar nesses desafios que vão acabar surgindo dentro do mercado. então está aí vários filões que estão se abrindo devido a uma abertura regulatória e uma virada de chave do mercado, assim, acho que tem muita coisa legal para surgir, mas não vai no óbvio, porque assim, quando eu vejo até algumas premissas fracas de alguns caras querendo fazer alguns bancos digitais e que no fim do dia acaba batendo com qualquer um desses caras grandes que também jogam digital com os grandes bancos e também esses grandes bancos digitais neobanks, cara, você é um jogo meio que perdido, é difícil entrar, então seja mais dentro do detalhe, né? Pô, excelente, excelente dica, fechou com chave de ouro aqui a conversa, a ideia aqui é ser sucinto mesmo, ser bem dinâmico, então infelizmente eu vou encerrar por aqui, mas eu queria, particularmente eu queria ouvir mais da sua história que você estava contando desde o transportador do café, mas isso aí, a gente bate o papo depois. Uma coisa também que eu admiro muito em você, assim que eu tento também exercitar, a gente está sempre aberto lá no nosso LinkedIn, o pessoal vem conversar, a gente responde, você sempre foi muito solícito comigo, eu agradeço por isso, porque eu aprendi muito com você, me despertou várias reflexões e eu acredito que o pessoal que está ouvindo a gente aqui concorde comigo, obrigado por... Fico muito feliz, obrigado. E legal demais seu pai ter trabalhado no Banco do Brasil. É, estamos aí, estamos na mesma, tivemos no mesmo barco, estamos aí, não perde, estamos, ele teve e eu vivi tudo isso. Vamos ver, vamos construir história, continuar construindo. Sem dúvida. Obrigado, Bruno, obrigado, e quem quiser ler o livro do Bruno, está lá onde, Bruno, para adquirir? Ele está nas principais livrarias, mas você pode encontrar nas principais livrarias, tanto fisicamente, mas hoje em dia, digitalmente, você compra na Amazon, você compra em Submarino, Americanas, Magalu, tem todos esses lugares aí que está fácil de achar. Show. É, eu baixei no meu Kindle na hora pela Amazon. Valeu. Outra coisa que eu estou fazendo também, Leandro, acho que é legal, eu tenho um podcast chamado Fintech Talks Podcast e toda semana eu solto o boletim Fintech Talks, onde eu faço um giro de notícias ligadas a Fintech, tanto no Brasil quanto no mundo, então quem tiver interesse também, a gente está nas principais plataformas, a que o pessoal mais usa geralmente é o Spotify, é só procurar Fintech Talks Podcast e as edições do Fintech Talks físicas, os eventos presenciais, a gente parou de fazer devido ao Covid, mas em breve a gente vai retomar também, que foi quando eu comecei lá atrás, nesse mercado, foi fazendo eventos também e eu acho que é uma boa forma de conhecer gente nova, interagir e aprender muita coisa também, então, em breve, tenho notícias. Bem lembrado, eu já estava esquecendo de falar, mas eu assisto, inclusive, o boletim Fintech Talks de vocês. Ah, que maneiro, bacana, mestre. Obrigadão, pessoal, obrigado, Bruno, e valeu, pessoal, até o próximo episódio, nos vemos lá. Forte abraço, tchau, tchau.